Olá, borboletinhas! Bom serviço acabou mais cedo. Eu vim até esse parque filmar pra vocês. Essas folhas lindas que ficam, o inverno, vermelho e amarelo. Ai, vim filmar esse parque lindo! Aqui tem uma fonte, tem carpas, lembradinhas. Aqui é bem grande. Tem um monte de carpas aqui. A japonesa adora carpas. Aqui tem um lugar muito bonito. Aí eu vim ver se tem umas árvores vermelhas assim. Eu tiro a foto que eu acho lindo. Então eu vou andar mais um pouco se eu encontrar um lugar mais bonito que eu vou filmar. Vou andar mais um pouquinho, com ela ligada. Aqui, minha cachoeira, minha cachoeira. O barulhinho dela, calma que só. A bateria tá acabando, que calma. Esse parque é perto de um carro. Que lindo. Que enorme. Ai, tá tão linda. Esse riozinho vai e desce até aquele lago lá que eu mostrei da carta. E um bom. Vamos lá, tá bem, É de bambu. Está gostoso. Está bem fresquinho. Olha que lindo. Ah, inverno é tudo. É muito frio, mas é tão lindo. Acho que não tem mais nada. Enorme, enorme esse espaço. Vamos lá para a fita. Está. É que logo aqui em cima é a universidade. Muito bonita. Sentar e ficar pensando na vida. Então é isso. A bateria está acabando. E eu vou andar mais um pouquinho. E vou parar por aqui. Vai, borboletinhas. Borboletinha, olha que imagem mais linda. A foto não consegue mostrar o quão lindo é essa visão que eu estou vendo. É muito lindo. Apesar de hoje estar nublado, está muito lindo esse lugar. Bom, esse foi um passeio, um mini passeio pelo parque. Aqui também, quando dá a sakura, aquelas florzinhas rosas, tem muito lindo. Lugar de paz. Eu adorei ter encontrado esse lugar. Beijinho. Bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti